O Rio Grande do Sul é o estado com maior concentração de raios no país. São mais de 38 descargas por quilômetro quadrado e em solo gaúcho a situação causa preocupação. A incidência de raios positivos, que são mais duradouros e letais, é o dobro da média brasileira. São 20% contra 10% no Brasil. O nível do Rio Negro no Amazonas continua subindo, indicando o fim da maior seca da história de Manaus. Com 131 dias de estiagem, porém o retorno às atividades de barqueiros e comerciantes ainda pode ser demorado. Uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira das Empresas e Benefícios ao Trabalhador revelou que comer fora de casa está pesando mais no bolso do brasileiro. O valor médio de uma refeição completa está chegando a quase R$ 50,00, tornando o gasto um artigo de luxo. Legenda Adriana Zanotto